Só para fechar a curiosidade do Luiz aqui, qual é a ordem de grandeza desse preço aí, esse preço estimado aí, da comparação que você falou, pode falar? Posso, posso, então eu sei porque assim, hoje em dia eu envio experimentos para a Estação Espacial Internacional, né e o quilo na Estação Espacial sai em torno aí dos 50 mil dólares e o quilo num voo suborbital, 5 mil dólares, então é um fator de 10, mas assim claro que na Estação Espacial é microgravidade de forma permanente, então tem vários experimentos que só dá para fazer na Estação Espacial Internacional, mas existem vários experimentos que dá para fazer num voo de 3, 4 minutos de microgravidade e que hoje em dia você não tem acesso, então o Brasil, por exemplo, tem um veículo chamado VSB-30, que é um foguete suborbital brasileiro, que vai super alto e fica lá a 10 minutos em microgravidade, mas ele é caríssimo ele é muito mais caro do que esses preços que estão sendo praticados agora pelo turismo espacial, então você ter a chance de embarcar experimentos científicos num veículo super barato vai ser ótimo para todo mundo, né, a gente pode desenvolver novos materiais, novos fármacos, novos entendimentos sobre biologia, talvez num voo de 3 minutos. Para vocês terem uma ideia a gente tem esses voos parabólicos, né, que avião faz, que simula também, né, esse ambiente da microgravidade e ele dura em torno aí de 60 segundos no máximo e esses 60 segundos, né, aquele um minuto no máximo que ele dura, já consegue fazer algumas coisinhas por lá então esses voos aí dos bilionários também podem reverter para coisas positivas para a ciência e melhorar tecnologias que vão ajudar o acesso ao espaço posteriormente e sempre aquela cabeça do spin-off também, que eventualmente alguma coisa que o cara está fazendo lá reverte num produto que a gente usa no dia a dia, né porque a gente usa o que é isso aí o que é? o que é? o que é? o que é? Obrigado.